O que é o GASLUB? Já nos colocando aqui no sentido de fazer a escuta, que vocês comentaram, a gente acha que é muito importante valorizar isso, dizer que nós, enquanto a FNP e Sindipetra RJ, que somos os devidos representantes da base, nunca paramos de fazer a escuta com os trabalhadores, então acho que a gente, inclusive, está mais capacitado, inclusive, cacifado para poder levar e poder produzir algo legal no processo de diálogo a respeito disso, passar também, não só do ponto de vista do pleito mais imediato, mas também de uma discussão estratégica a partir da escuta que a gente faz com os trabalhadores, então acho que a gente tem uma representação, mesmo a representatividade, um processo, muito mais proximidade com a base, para poder fazer esse diálogo. A gente quer ser parte também dessa conversa, então, enfim, eu imaginava que haveriam novidades a respeito disso. Lembrando que boa parte lá da planta, obviamente com o problema do gap que está nesse tempo todo, mas tem um percentual avançado de obra, e no marco do que foi a apresentação aqui, eu estou entendendo que interessa a Petrobras, aumentar a produção de derivados, buscar a autossuficiência, e eu entendo que a conclusão total do Gaslub está em sintonia, estaria em sintonia com o que foi apresentado aqui, então, é isso. Só por último, essa questão um pouco que o pessoal comentou, do problema dos nossos expatriados aí, transferidos, para ir concluindo, então, vocês falaram em novos concursos, e eu acho que a gente tem que ver, isso inclusive foi uma demanda trazida pelo pessoal da base, tem muitos transferidos no Gaslub também, que vieram do Nordeste, esses novos concursos possivelmente vão atender também outras regiões que não só o Rio de Janeiro, como tem sendo o grosso dos concursos ultimamente, e seria interessante no nosso entendimento buscar que essas vagas sejam para essas unidades e possam significar retorno dos colegas que estão nelas para a sua terra natal, ou seja, disponível, porque há vagas inclusive já hoje, tem muitos casos que tem vagas na cidade natal, enfim, no Nordeste, no Norte, mas não tem liberação, então, pensar esses concursos como uma forma também de resolver esse problema, não só que as novas vagas sejam para essas outras áreas, mas também que busque essa realocação.